Bom rapaziada, já voltei do Rio de Janeiro e mano, tem uma novidade pra vocês, olha com o que que eu tô aqui ó, camiseta S1000RR certo, parte dianteira e vou mostrar pra vocês todas as outras camisetas que tem aqui, veio 4 modelos e chegou tudo aqui pra mim rapaziada, então pra quem quiser comprar já tá lá no site, pra quem me segue lá no Instagram já viu que eu já postei no site as camisetas. E a Fernanda vai abrir aqui pra gente cada camiseta pra vocês darem uma olhada, é que lá a luz tá melhor, rapaziada, vou mostrar pra vocês as costas da camiseta ó, essa daqui é num cinza meio escuro, meio grafite, não sei como que é esse cinza aqui, cinza mescla, e na frente tem esse S1000RR com as duas, dois azul e vermelho, e no braço aqui ó, tem o M, então mano a camiseta é top, qualidade top, tecido top, etiquetinha, market product, é pra mostrar dos outros, melhor, então meu, pra quem quiser comprar, corre lá, que tem P, M, G e GG, vou mostrar pra vocês aqui as outras que chegou também, cara, essa daqui pra mim é a mais louca, é, acertei no desenho aqui, foi difícil de elaborar, mas ficou muito top, aí ó, MW Motorrad, certo? E atrás, velho, olha isso, olha essa frente de S1000, que louca, então pra quem quiser, vai lá no meu site, primeiro link aqui da descrição, que tem lá, e todas elas vêm com Mzinho na manga, ó, chique demais, velho, qualidade, a branca aqui ela vem com S1000RR bem discreta aqui no peito, Então meu, fica super top, quer que eu visto ela? Ou tá bom? Não, tá bom E atrás, vem o ETzinho Essa é a mais padrão que tem, né? É Com RRzinho aqui, top demais Muito bem feito E o Mzinho aqui, ó, em preto, ou seja, pra dar aquela destacada, né, que aqui tá em branco, etiquetinha também Daquele jeito, então, meu, qualidade é, essa daqui é o ETzinho, RR aqui O chique também, só que essa daqui é um pouquinho mais tranquila, não tem muito grafismo atrás, então pra quem gosta de um negocinho mais padrão Só tem o M aqui atrás e aqui na manga São cinco modelos, rapaziada, essa que eu tô usando Essa é muito top E mais as outras três que eu acabei de mostrar E essa daqui Que ela tem um M aqui na frente, ó Também é um cinza meio mesclado Tem o Mzinho aqui na manga E atrás tem O RR S1000RR embaixo Fiz ele no preto pra ficar mais tranquilo, não ficar muito chamativo Então gostei bastante dessa camiseta Principalmente com o corpo dela, ficou bem legal G1 G1 E3 G1 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 Então é isso, pra quem quiser, vai lá no site, tem R$59,90 e tem R$65,90, então corre lá no site, compra lá, aí lá já calcula a frete, já faz tudo, certo? É, nós estamos juntos. E os bonés? Dá um confere nos bonés. É, os bonés aí, tá aí, tem todas as cores, só não tem o rosa, né, não tem o rosa feminina, vou mandar fazer, mas logo mais já tem aí a pronta entrega, então é, nós estamos juntos, boné tá R$80,00, camiseta R$65,90 e de R$59,90 também. E lembrando que compras que vai duas, três camisetas ganha chaveiro, eu mandei fazer mais, acabou agora, mas daqui a algum dia já tem mais chaveiro e eu mando pra todo mundo, certo? O boné aí tá aí, tem todas as cores, só não tem o rosa, né, não tem o rosa feminina, vou mandar fazer, mas logo mais já tem aí a pronta entrega, então é, nós estamos juntos, boné tá R$80,00, camiseta R$65,90 e de R$59,90 também. E lembrando que compras que vai duas, três camisetas ganha chaveiro, eu mandei fazer mais, acabou agora, mas daqui a algum dia já tem mais chaveiro e eu mando pra todo mundo, certo? Tamo junto. Bom dia, mano, bom dia pra nós, ó o cara de sono, só que mano, tô aqui feliz porque chegou, peça pra andar de motocross, chegou a minha luva e aqui o colete, aí falta o capacete, a bota, a calça e a camiseta, só que a camiseta acho que só chega semana que vem, então possivelmente esse final de semana eu vou andar com alguma camisa de manga comprida qualquer. Tchau, tchau. O que é isso? o que está aqui? olha as presas ali esse aqui é um tipo um protetor de peito Um coletezinho de proteção Protege peito E costas aqui Ele ainda não protege a coluna até embaixo O melhor que tem eu acho Que é o que protege a coluna até embaixo Porque se você tomar uma quedinha aqui pra baixo É complicado Aí rapaziada, estamos aqui no Paulinho Motos E aí Filipão Vamos ver os equipamentos aí de motocross Olha o GVzão Será que fica chique ou não No motocross Aí mano, bota, calça, joelheira Cotoveleira Vamos experimentar tudo aqui pra ver como que fica Aí rapaziada, e aí Botinha da Jet Tava na promoção aqui no Paulinho Vamos abraçar aí E aí, o que você achou, Filipão? Fica da hora ou não? Tava na hora Tava na coisada Experimentei aqui a calça e a bota Vou passar pro Filipão aqui pra você ver como que ficou Vou colocar a outra cotovelheira aqui também Certo 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 Já era, já era, tô pronto Tava na coisada aqui O link deles aqui no site A marca também é da ProTorque Só que é uma submarca da ProTorque Que é a Jet Então ela é uma marca um pouquinho melhor Vou passar pra assistente aqui E aí assistente Sai daí Mark Passar pra assistente aí Alinhar as coisas aí Pra eu mostrar pra vocês Vamos olhar É então Peguei uma chuvinha viu rapaziada Tá chovendo pra caramba Então é isso Bora mostrar pra vocês aqui Tudo que eu comprei Também capacete Peguei esse AGV aqui Eu já tinha encomendado um capacete meu Que tinha sido preso na receita E chegou hoje Meu primo trouxe pra mim lá do Paraguai O que aconteceu? O cara me vendeu um capacete Pelo Mercado Livre Eu comprei pelo Mercado Livre E o cara me mandou Só que quando ele me mandou Ele era lá de Fazio Iguaçu E o capacete ficou preso Só que mano Eu nem sabia Ele nem me avisou nada Que ele era de lá Aí eu acabei perdendo o capacete na receita Só que como eu tinha comprado Ele me mandou outro Entendeu? Não É uma foto vermelha E outra é vermelha Aí rapaziada A da AGVzão Combinando com a AGV aberta Só quem é clã do Valentino Rossi sabe Então isso daqui a gente vai usar Curtiu gata? Dois pra você e zero pra mim? Zero pra você Vou lembrar Mas serve É a maior Só colocar o Nossa Tá tudo molhado Tudo molhado? E olha que eu carreguei só dali aqui Cadê o óculos? O óculos tá lá É, comprei um óculos também Rapaziada Lá Pra quem achava que meu amor Esse daqui eu comprei no mercado do livre Mas Um brother aí que segue Vai me mandar outro Que tem um protetor de coluna Então possivelmente Esse daqui eu vou na loja Trocar por outras coisas E O tão esperado capacete Que deu tanto problema pra vir Rapaziada Esse daqui eu sofri, viu? Mas chegou Você é louco Esse capacete aqui Eu tava sonhando com ele Sério? Caralho Peguei chuvona Olha Aí rapaziada Esse daqui é um Iron Twist Legende Então mano Olha que capacete lindo Ele é Duas cores, né? De um lado é cinza De outro lado é branco E ele tem uma caveira Aqui atrás, ó Isso é louco Que coisa linda A camiseta que tá vindo também Vai ser nesse estilo E vocês vão ver o jeito que vai ser Olha por dentro Que capacete show de bola, hein? Ó Motocruiseira Vou botar o colete Esse meu look É Olha o outro aqui Odeia a porta aberta É Sem meia Sem nada Chulézão Meu chulé Se enxerga Aí, ó Motocruise raiz Aí, ó De bermuda Tem que tirar o capacete Aí, rapaziada, ó Copinho A Fernandinha de colete Deixa eu filmar o seu atrás Tirar a porta da capa Eita Uma caveira atrás Vira aí de novo Nossa Bom, rapaziada Eu vou experimentar pra vocês aqui Todo o meu kit de motocross Tá tudo aqui, ó Calça Joelheira, óculos Colete Capacetes Estão todos aqui Vamos experimentar pra vocês verem E aí, rapaziada O que vocês acharam do kit? E aí, rapaziada E aí, rapaziada Esse daqui é o outro Vire Bem levinho Tanto essa daqui Quanto a GV É muito leve, cara Deve ter 290 gramas Por aí, no máximo Se você gostou do vídeo Já deixa seu like aqui Se inscreve no canal, mano Tamo junto Abraço Tui Tui